No período de chuvas, alagamentos e buracos podem acarretar problemas aos veículos. Por isso, hoje viemos aqui, na VH Service Car, conversar com o Fran Oliveira, que nos dará dicas para evitar problemas. Fran, quais são as principais ocorrências nesse período? Bom, nesse período de chuva, a gente sempre solicita aos motoristas, condutores, que tenham precaução, nas rodovias, nas estradas, principalmente aquelas estradas que eles não conhecem, esses bairros também que eles não conhecem rodar, porque muitos buracos ficam encobertos com água, né? Pode vir a danificar a suspensão, pneus. E sempre tem um cuidado preventivo com o carro, principalmente as palhetas de limpador, que tem que estar em dia, acender o barulho que ela apresenta quando ela está com problema, as iluminações, as lâmpadas, as faróis, que ajudam tanto a gente como os outros carros na via, que também ajudam na sinalização. E questão de pneus, que não é menos importante, mas tem que verificar desgaste de pneu, por causa da questão de alcaplanagem, né? A famosa alcaplanagem, que a galera tem que tomar cuidado. E sempre cautela, sempre cautela, velocidade reduzida. Aqui em Lauro de Freitas é comum os motoristas verem muitos pontos de alagamento. O motorista que se depara com essa situação, o que ele deve fazer? De imediato, avaliar a situação, se ele já conhecer o local onde ele está, e ele ver que há condições de ele passar com o veículo, ele pode passar de forma devagar e com cautela, se ele não conhecer, de modo algum, ele ultrapassar essa parte alagada. E caso ele já esteja dentro do alagamento, o que ele deve fazer? Se o carro já foi estacionado e quando ele voltou para ver que o veículo já estava submerso na água, a gente não aconselha funcionar, esperando o nível de água baixar, e assim ele poder fazer a retirada do veículo sem funcionar ele de modo algum. Muitos motoristas insistem ainda assim em ultrapassar essa parte alagada. E muitas vezes o carro acaba interrompendo e apresentando problemas depois. O que ele deve fazer? Bom, se ele tentar ultrapassar e o veículo interromper, ele não pode funcionar, porque muitas questões hoje que dá calço hidráulico no motor, é referente à sucção de água pelo sistema de filtro de ar. E acaba dando calço hidráulico, empenando um válvula, empenando pistões, ou as bielas dos pistões, e o dano seria irreversível, né? Seria uma questão do cara trazer o veículo para a oficina para fazer um reparo interno no motor. Então, se o carro interrompeu, imediatamente deixa o carro lá, procura um lugar para se abrigar, e quando o nível de água baixar, fazer a retirada do veículo. E chegando aqui na oficina, depois desse alagamento, qual procedimento vocês fazem? A gente retira toda essa água do cilindro, faz a limpeza do sistema de injeção do veículo, troca do filtro de ar, limpeza do duto de ar, para poder dar um funcionamento no novo carro e ver se ele volta a funcionar normalmente. Se não voltar a funcionar normalmente, infelizmente, tem que fazer o reparo do motor. Fora a parte interna do veículo, né? Revisão elétrica, carpete. E esses são os serviços que têm que ser feitos o mais rápido possível. Porque depois que os feltros que ficam abaixo do carpete, ele fica muito tempo umedecido, molhado, ele não presta mais, tem que ser substituído. Então, são procedimentos que têm que ser feitos, remoção de banco, carpete, para fazer a limpeza dele interna, retirar todo o excesso de água que fica no assoalho do carro, para poder prevenir o estrago, até mesmo a chapa contra a ferrugem. Então, motorista, ficam as dicas e alertas. Use o cinto de segurança e mantenha o seu carro sempre revisado.